Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal MJ Gameplay Pessoal, a gente vai começar de onde a gente parou no vídeo anterior Tem duas missões em aberto pro Franklin fazer agora, uma da Tony e outra do Michael Vamos primeiro aqui na Tony, capaz vai ser jogo rápido E depois a gente vai lá no Michael lá E se você tá acompanhando a série, pessoal, é deixar seu like, se inscrever no meu canal pra dar aquela fortalecida Vocês vão estar me ajudando demais se vocês fizerem isso Tynia, você nunca vai secar sua rapida, 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 rapida F*** você, Lamar, eu quero dizer, Franklin ou o que você sabe Todo mundo no bloco sabe que você vai no Vinewood e coisa Bom, se você vai no Vinewood significa que eu não me engança como 1992 Então, se você, eu estou culpando as suas dúvidas F***, rapida O que? F***, rapida É, vamos lá Galera, eu não sei se vocês viram, né, nos vídeos anteriores, né Quando eu terminei de fazer a missão do Guincho É, o jogo permite a gente dar uma surra na Tonya, só que eu não quis matar ela, não Eu fico pensando, se eu matasse ela lá, será que a gente conseguiria ainda fazer essa missão aqui? Eu vou tentar dessa vez aqui agora Se bem que eu acho que a missão da Tonya não é missão principal, é missão secundária Eu também não vou fazer mais missão dela Porque, assim, não vai acrescentar em nada, né, na história Depois que a gente terminar essa missão aqui, eu vou tentar dar um cacete nela Só pra ver se o jogo permite mesmo Vamos lá, então Vamos, minha filha, meu tempo é curto Nossa, é um pouco longe agora, hein Quase dois quilômetros Não, vou fazer mais essa missão da Tonya não Longe demais Longe demais Não Você sabe que eu não copio? Eu sou o original Sim, nós temos você, JB, ainda está sentado Oh, cuidado aí, cara, pintura Porque você parece que você sabe o que você está fazendo Uma, eu não posso conduzir E duas, isso não é um trabalho para uma mulher Oh, você realmente está lutando as causas feministas ali, não é, Tiny? Como sua filha, você quer dizer? Eu vi ela fã jogando o outro dia Chantando algum não-senso Essa filha é louca Sim, isso nós não podemos concordar E eu tenho qualificação Eu tenho qualificação Mermo Eu tenho um certificado em cosmologia Você nunca viu minhas O que, você está indo para o espaço agora? Você sempre pensou que você era... Franklin Pensou que você era tão inteligente Lembra Davis High? Você não aprendeu nada naquela escola E você tem a sua matéria na frente, Davis Vamos superiça Vamos superiça Vamos superiça É um 66 PROFITIL É um 2 de surrogue Oh, hell! Estamos indo, Boo! Vamos sair! Jesus! Isso não é o trabalho que faz curva, ele vai reto. Eu pensava que você tinha feito um trabalho de reforço. Sim, isso é verdade. A mesma coisa, mais bonita carros. É um dólar honesto, e não há muitos desses. Um dólar honesto que eu não vi ainda. Mano, J.B. precisa fazer o seu cabelo direto. J.B. está passando um tempo difícil. Um tempo difícil de sentar no seu cabelo, fumando crack? Eu tenho que manter o seu tempo. A palavra é que eles vão vender o negócio. A new owner não é boa news para os carregadores sem papas. J.B. soldou seu social para a peça dois anos atrás. Eu vejo o problema, mas eu não vejo isso como eu. Você está muito bem para cobrir o meu irmão agora? Eu estou aqui, Aina. Eu estou cobrindo o seu irmão há 20 anos. Vê a doutora Tonia! Vê a doutora Tonia! Vê a doutora Tonia! Vê a doutora Tonia! Cuidado aí, moça. Tá que eu tô na contramão, mas tem que olhar pros dois lados quando você tá atravessando o ar Tá querendo ser atropelada? Se eu atropelar você aí, eu sinto muito, mas não vai ter como eu prestar socorro Igual da outra vez, né garota? Tudo bem Também te vejo por aí Galera, só uma curiosidade, bora ver se tem como a gente bater nela Ah, agora o jogo não tá deixando Ah, agora ela correu, então acho que é porque tem, não? Uai, pra onde que ela foi? Mulher sumiu, uai Ah, ali, ela ali, nossa senhora E o Zain Bolt fica atrás dessa mulher, porque o tanto que ela corre, ó, já sumiu já Ave credo Cadê ela? Ave credo E o Zain Bolt perde pra essa mulher Sumiu Mulher sumiu Evaporou Devia ter usado a arma É, vamos lá então É, eu acho que ela não foi reta, eu acho que ela virou ali, mas de todo jeito sumiu Vamos lá no Michael agora Ver o que que ele tem pra nós Bora sair aqui 2,96 km, bora ver se diminuiu agora Ah, diminuiu 20 metros É, tá bom, 20 metros Tá bom Vamos lá Vamos lá Isso aqui é um aquecimentozinho, né, pro GTA da nova geração Que tá chegando aí Oh, você não me viu dirigindo aqui não, cara? Estamos chegando Sai, sai, sai Sai da frente Cara, eu vou ter que dar a volta aqui porque senão vai ficar muito grande a volta Eita, alguma coisa explodiu aí, não fui eu Não fui o causador dessa explosão Meu carro, cara Caramba E o cara ficou nervoso lá Ficou o pontinho vermelho lá, o cara queria brigar Eee, cara Respeita aqui Que que é É Franklin Franklin matador de onça Só que não, né Aí galera, tamo chegando aqui Vamos ver o que que tem aí pra nós, né A gente não pode correr aqui dentro Oh, ei, aí você está Eu estava caindo Então, estamos todos bons? Hell yeah, estamos todos bons Nós fizemos Sim, você não é certo Nós fizemos Então, aqui está o pecado Lester está desligando os gems Ele conhece um cara Ele nos ganhou 50 centos no dólar Hell, nós talvez possamos ter um pouco de gasto de dinheiro Depois que pagamos aquele psicótico mexicano, m**** Uh, cheers Então, é isso, certo? Eu espero que Parece que alguma coisa lá fora explodiu Uau, isso tem alguma coisa explodindo Oh, hey Albert story Albert story had a lucky escape When the thieves ran straight into it Yeah, eu was just doing my job And I said to this guy Hey, you got to move these bikes I don't know anything about that Epa Aí, essa daí foi a frase que derrubou o Mike A mulherzinha do Lost and Damage, né A esposa do carequinha lá, que eu esqueci o nome Tá na extensão, né Do GTA IV Eu tenho a... Trevor Estou aqui com a minha garota de novo Eu estou falando com você, c**** Não faça, Johnny Eu lhe disse, Trevor Eu lhe disse Nós todos ficamos altos Nós todos ficamos altos Mas isso não faz o certo Deixa, Johnny Deixa Deixa A crystal tem que ser, mas não faz o certo Não faz nada 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 Eu estou falando, Johnny, deixa Eu não deixo nada Trevor Eu estou falando com você, c**** Você está? O que você está dizendo? F*** a minha garota, cara Isso é errado Oh, eu tenho que c****r alguém Você quer que eu te c****r? É isso o problema aqui? Take off your pants, cowboy, ok? Vamos c****r Você acha que isso é engraçado? Get them off! Eu disse que ele deixe, Trevor Eu disse que ele deixe, deixe, deixe C****r, Ron Eu estou a c****r me e meto, não é, cowboy? Vou pegar meu garoto de seus gumes F*** você, Trevor Eu ainda amo ela Ok, cowboy, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu não quero nada a você, mestre Eu sei, eu sei, cowboy, está bem, mano É, vai voo agressivão Eu estou falando com você, hein? F***? Né? 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 O Wade, seu sonso E essa inteligência artificial do GTA, às vezes, é pra acabar, né? Peraí Foi mal Tá viva? Nossa, ela morreu com uma pancadinha dessa Que mulher mole Vamos lá agora, galera, encontrar os motoqueiros Galera, eu lembro da primeira vez que eu joguei isso aqui, esse gráfico aqui no Playstation 4 No Playstation 3, nossa, era bonito demais pra época, esse jogo aqui revolucionou, cara Pra mim, da geração do PS3 e o Xbox 360, os melhores jogos que teve foi o GTA V, né? E o The Last of Us, o primeiro que lançou, lançou no mesmo ano, os dois, em 2013 Nossa, cara, ficava bonito demais no PS3 esses dois jogos, cara, eu lembro que eu fiquei encantado, velho, porque era muito bonito mesmo, cara, muito bonito mesmo Os motoqueiros são supostos de ser fechados pela farmácia, na direita Vamos lá, falar com os motoqueiros Traveiro é irônico demais, cara Traveiro é irônico demais, cara Tomara que quando vim o GTA 6, quando eles lançaram, tomara que eles consigam fazer um personagem tão marcante que nem o Trevor, cara Porque o Trevor, ele é muito marcante Cheio de piada, cara, é alterado, é agressivão De um jeito legal, né? De um jeito bom Você tem algo que você precisa dizer? Isso deveria ser foda-se Ah, onde vocês estão indo, hein? Vamos lá, garotas! Certo! Nós seguimos a banda de volta para o resto deles, então os MCs perdidos vão sair dessa região por bom É, já vamos metendo bala aqui Nossa, não acerta eles nem a pala Nossa, só tem essa arma Nossa, só tem essa arma aqui, que essa arma aqui vai ser difícil Opa, tem que tomar cuidado aqui, porque senão eu derrubo o Wade da missão falida Ah, cara, só pegar esses caras aqui vai ser chato, hein? Opa, olha o caminho Nossa, que essa pistola aqui vai ser muito difícil de sortar Acabou a bala, ah, legal Sem bala Não vai adiantar chegar muito perto também da van aqui Que ela arranca Vai, derruba esse cara, Trevor Opa, duas rodas, cara Pronto, um já foi Ah, palhaçada, hein, Wade Palhaçada, Wade Vamos, 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 que eu vou perder os cara Vou perder os cara, Wade Isso é muito mole Deixa eu ver se dá pra enxergar com tudo agora nesse momento Não, se você chega perto eles aceleram também, o jogo não deixa você relar neles Vem no cara Ah, vamos lá, vamos Nossa, esse cara aqui é imortal também Sente de volta e veja o show, vocês úteis bruxos É, espero que eu tenha munição suficiente Porque... Vamos, vamos 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 Cadê? Acabou? Ai, estão Cheirando em mim Lá do lado Cadê? Vou dar a volta por aqui Porque tem mais aqui Ai, caramba, vou morrer Tão bem aqui atrás de mim Com metralhadora Que safado Deixa eu ver se eu tenho outra arma Nossa, eu só tenho essa arma Cadê? Tem um bem aqui, ó Deixa eu recuperar um pouco da vida Porque... Ai Vem, vem, vem Um avanjo Comrado Nossa, eu não posso morrer aqui não Os cara não para de atirar Nossa, eu morri Nossa, eu morri Nossa, eu morri A vida dele estava baixa Vamos lá Agora vai dar certo Vou fazer o limpo aqui também Só de raiva Cadê os caras saindo ali pela porta? Vamos lá Estão indo Descobri Então, vamos lá Estou indo Mostra a cara aí Você não vai estar naquela arma mais longa Você não vai ficar naquela arma muito mais longa Você não vai ficar naquela arma Eu não vou ficar naquela arma É, tem um vindo aqui por trás do carro. Acho que ele vai fugir. Caramba! Eu espero que você esteja um órgão, Donor. Estou saindo de toda a base de clientes. Cadê o outro? Já era. Só tem mais aqui atrás de mim. Caramba, o cara parece que criou até um mortal. É, os outros só tem a opção de pegar ou não. Se der para pegar, eu vou pegar eles. Volte para a caminhonete. Deixa eu ver se esses caras aqui estão fáceis. Vai fáceis? Não tem bala mesmo. Ó, um eu peguei. Ah, sumiram. Vamos lá então. Posso lhe dar algo? Soda? Snacks? Não? Vá no carro. Wade? O que você ainda está fazendo aqui? Você disse que... Eu disse que vá encontrar um foda em Los Santos, ok? Você está procurando motivação? Ah, sim. Pega-me algumas bombas de burro. É, agora eu vou lá dar aquela intimidada, né? Naquele traficantezinho lá que fica perto da margem do rio, né? Tem que ir lá, colocar moral, né? Porque senão a galera não respeita o Trevor, né? Parece que a galera não sabe do que ele é capaz. Mas vamos lá, só marcar a presença mesmo. Falar, ô, a parada aqui é mima, irmão. O que é que você precisa encontrar no final? Ele vai comprar toda a mato que podemos comer? Aqui ele está. Vamos acordar. O que? Com o carro? Vamos lá, acelera! Arranca! Arranca! Tome A traseira Tome, ó Goodbye É, aberto a Tome Cara, parece que você não sabe o que eu sou capaz Meu irmão Deixa você dizer Quer saber? Com certeza Essa reviravolta aqui é É imaginável Mas assim, pelo trabalho que o Travel teve, né Tinha que ter matado mesmo Pode deixar dele viver Porque foi lá Derrubou o trailer, intimidou o cara Ah, era mais fácil ter chegado e ter atirado logo, né Ele deveria ter deixado ele viver, né Mas agora já foi Agora já foi, né Agora já foi, né O que aconteceu, eu não estaria bemoando Nesses últimos 10 anos Eu passei em ignorância Alguns dizem que a ignorância é gliss Para um homem com um interesse Alguns dizem que a obsessão Com a verdade secreta Deixada por trás de eventos históricos É uma coisa realmente estranha Sai, Ron, noiado Sai, Ron, noiado Corre! Casa segura do Travel É, galera Tem muita gente que nem sabe Que o Travel tem uma garagem, né A gente quase não usa, né O cara mora no meio do nada Mas ele tem uma garagem ali, ó Que dá para você guardar carro E tudo mais Olha ali o furo impotente ali atrás O bonequinho daquele super-herói, ó Inclusive tem até machínima dele aqui no meu canal Sir Phillips Rápido Falta Você sabe que eu não gosto de usar essas coisas Eles estão ouvindo Então faça isso rápido Essa coisa de negócio foi feita O cara chinês, o Sr. Chang, está no final Você disse isso no telefone? O que é que está errado com você, maldito, Ron? Agora eu vou precisar te disciplinar E você sabe como eu sinto sobre isso Chinesinho Chinesinho É, pôrzinho do sol Imagem muito bonitinha Pois é, galera Aqui no... Nessa geração Eu já acho bonito o GTA V Depois que for para a nova E eles ainda atualizar os gráficos Nossa Vai ficar lindo demais Vai ficar muito top Nossa, eu estou muito hypado, velho Para lançar logo O GTA V da nova geração Tome Preciso dar uma olhada nos meus olhos Que ele falou, né Agora que vai estar tendo a briga ali embaixo Com o marido da mulher É Isso é o marido da mulher Você ainda está banhado O que é com esses dois? Quem ganha, está banhado Se bem que é isso que acontece muito hoje em dia, né As mulheres velhas pegando uns caras novos, né Na internet Conheço pela internet Ao contrário também, né Esses velhas aí que tem a bala na agulha aí Só que as novinhas, moço Está achando o quê? O cara está loucão Loucão de refrigerante O senhor Tao Chong Está orgulhoso de conhecer o seu conhecimento Oh, sim Ele parece Eu sei que eu não entendo nada O que esse cara fala Fala um chinês muito doido O cara está loucão, moço É, tem que tomar cuidado Dirigindo isso aqui também Porque se eu passo em elevação E o chinês em cair Já era Da missão falida na hora Não é que nem o Wade Que ele levanta e volta Acaba na hora Então, dirige com cuidado aqui E vamos lá Esse cara aqui é meio ruim pra curva também Gatinho, gatinho Nossa, essa imagem aqui é bonita demais Nossa, o GTA novo que vai lançar agora Vai estar absurdo capaz No PS3, eu já achava o gráfico ninho Agora no PS5 Vai ficar maravilhoso Entra logo, moço Amplio ao lado Senhor Chang, por favor, senhor Se você quiser Deixa eu sair Nossa, deve estar um gelo aí dentro O júri vai recomendar breve, senhor Olha só o trocadinho, né Deve estar um gelo ali dentro Eu sabia que nós tínhamos visitantes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, esse livro aqui não tá deixando atirar direito Vamos lá Não te bala, não te bala, não te bala Não te bala, não te bala Não te bala, não te bala Não sei o que você tá fazendo Isso não é feito até que eles estão todos terem Não te bala, não te bala Nós temos que fazer algo, eles estão através das portas Não te bala, não te bala Onde você vai ir? Vamos lá O cara já chegou aqui, o cara teletransplantou Nossa, bem na hora que eu ia atirar e explodir Vai, cadê o cara? Eles vão vir pra cá Cheguei primeiro Nossa, esse cara é rápido, hein Sai da minha propriedade, cara Galera, eu não sei vocês, mas eu gosto tanto dessa cidadezinha interior aqui no GTA V Nossa, quando o jogo lançou lá em... Quando o jogo lançou lá em 2003 Nossa, eu gostava de ficar aqui nessa cidadezinha do interior Eu gosto, é porque eu gosto disso também na vida real Olha, tá vindo mais um carro ali Recarregar que eu quero meter bala nesse jumento aí E agora? Vamos lá pra frente Nossa, esse cara passa que eu nem vejo Ai, cara, esse vídeo aqui é ruim, deixa eu atirar direito É, os outros vão fugir, mas se eu puder meter bala Vai, 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 mete bala, mete bala, mete bala Deixa eu fugir não Ah, droga, ele foi recarregar bem na hora Acertei a lanterna ainda do carro, mas... Adiantou de nada, não Eu tenho que ver como é que tá os... Chinesinho aqui Cara, tá congelando, menino Eu acho que nós já temos visto o suficiente Gaijong Ah, eu vou pegar e signar os contratos, ok? Só ignorar os corpos Ei, Trevor, nós ainda vamos ver os corpos? Ah, sim Ok Essa missãozinha foi boa Bora ver Número de baixas 26 Nossa, o tempo da missão, o jogo ainda achou que foi pouco Pra não me dar mais um pontinho ali Credo É, bora lá no T agora, no T Ver o que que tem pra nós lá Acho que é essa missão agora Que a gente vai pra Los Santos Procurar, entre aspas O Michael Townley Que é o Michael Decenta, né? Vamos lá, a rocha Pois é, galera Nossa, eu acho muito bonito Esse visual aqui Esse crepúsculo Eu acho que fala, né? Que é crepúsculo que fala Aqui, nessa geração Eu já acho bonita Nossa, quando eles lançarem pra PS5, então Você já deve estar cansado, né? De ouvir eu falar isso Porque todo vídeo eu falo isso Mas, galera Eu tô hypado demais Esse vídeo aqui Essa série que eu tô fazendo Já é pra preparar Pra nova geração, né? Só pra gente matar o Gortinho Antes de lançar agora Pra nova geração Que já tá lançando aí já, né? Vamos lá, ver o que tem pra nós aí, Ron O que tá acontecendo, Ron? Eles estavam aqui pra você Aqui, pra você Quem foi aqui? E os bicicletas Depois que você matou Johnny K E eles dançam minha coisa, né? Eles desmarram minha casa E dançam minha alma Olha isso Essa, 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 essa Essa statue aqui Of impotente rage Essa fucking A estátua do Do frio impotente Que ele tinha falado Those patéticos Midlife crisis Hulk riding Shaped-headed Brutileather Chap-wearing Fucking Rage They're assholes, Trevor They are They're Chap-wearing Assholes Wait, wait, wait You little shit Oh, oh, oh Hey Michael fucking Townley, right? Bitch-wife E aí, o que você descobriu? Não sei É um grande, grande lugar, Trevor Há muitas pessoas Você está fucking useless Huh? Find out quem fez That fucking robbery, ok? E se Michael Townley Lives there Or anyone matching His descriptor I'm gonna kill you And your fucking cousin Sendo claro, cara Então vai Então vai, Wayne Vai Dá um sorrisão aí Aô, bom garoto Esse aí é meu garoto Agora, Ron Shall we go I cannot believe that they fucking destroyed my statue of Impotent Rage The Cheek Huh? The fucking Cheek I gotta make a stop at Amunation You're meeting me at the Lost MC's Airfield Aê, agora a gente vai lá na Amunation Lançar a braba Eu quero comprar uma bazuca Que eu quero chegar metendo É fogo no rabo desses caras Galera, eu sei que é gostosinho demais Quando vocês refazerem as missões do GTA, sabe? É Eu jogo muito GTA, sabe? Só que eu não faço as missões Eu só fico andando livre por aí, sabe? Quando você refaz as missões Nossa, a nostalgia é muito boa Eu acho que eu preciso comprar um rifle agora Essa daqui eu já tinha, né? Comprar munição Ah, eu gosto da Micro SMG também Ah, acho que era só Só o... Acho que era só isso mesmo Ah tá, eu tenho que comprar mira avançada e um silenciador Silenciador já tá Ok, aí está a mira avançada Uai Mas o silenciador já... Ah, não tinha ainda não Ah tá, eu deixo a mira avançada e silenciador Agora sim Agora tá certo Vamos lá, galera Pois é, gente Aí, né? Eu sempre jogava, né? Sempre jogo, na verdade, né? Mas eu sempre fico andando à toa aí Fazendo outras coisas Gravando pra fazer machínima, né? Vocês podem conferir aí no canal Então, quando eu tô aqui refazendo as missões principal, né? Do Modo Store, nossa, a nostalgia é boa, viu? Aí, quando você vai fazendo, você vai lembrando o que você fez, é... Alguns anos atrás Vamos esperar até o certo momento e apropriá-los Nós somos? Sim, nós somos! Vamos lá, olha o trem parável Vamos lá, olha o trem parável Vamos lá, meu filho Quando você tem uma dúvida em sua mente Eu quero que você se lembre Que eu estou assistindo através do escopo de um rifle alto-powerado Certo, Trevor Certo, certo Acabou Agora, relaxa A TV pode apenas te levar tão longe Parque-a e não deixe-a te ver Você vê-me, Trevor? Over by the road Acabou ele Eu não acredito nisso, Ron Um desses assolos está tendo uma caixão ou algo Ai, ai, esse Trevor é engraçado Eu acho que vou sentir falta dele no GTA 6 Se algum personagem do GTA 5 for voltar pro GTA 6, né? Esse personagem é o Franklin, né? Porque o Michael e o Trevor não voltam, né? Porque dependendo da opção que a pessoa escolher, né? Ou o Trevor morre ou o Michael morre Então, os dois não voltaria Poder matar, Trevor Tome Você está caminhando como você se derrubou Não, move Certo Eu ouço um motor Eles vão ver aquele cara que você tirou Talvez se você atingir essas luzes na torre, ele não serão tão óbvio Ele está chegando Rápido, rápido Rápido Ai, caramba Alertei ele Ih, acho que eu ferrei com tudo Eu vacilei Não era pra não ter atirado, não Mataram o homem Eita Eu tentei acertar o cara de dentro da van Mas não podia Não, acho que até podia Só que eu errei o tiro, cara Nem ter que começar isso aqui de novo agora Dá logo Vou te dar um tiro Vamos lá Será que eu já posso atirar nele? Eu vi um cara na torre Eu o peguei Agora continue Você quer que eu te atire no detrás? Rápido, por favor Você ouve isso? Eu posso ouvir um motor Eles vão ver aquele corpo Você pode relaxar Porque as luzes já estão saindo Agora eu vou pôr o cara na van Até que ele pariu e saiu Pois é Ele fala Agora não dá cabo do cara da van Até ele sair Eu acho que mesmo se eu mirasse nele Certinho dentro da van Não ia dar certo Eu tenho que esperar ele sair Porque senão Só deixava aqui A gente não pode atirar A gente tem que ver o que ele vai fazer Eu acho que ele está chamando o cara morto Você pode errar o cara agora Ele está na van agora Toma Você deveria ter visto o look no seu rosto Espera Um cara veio da torre de controle Vê-lo rápido Você vai levar ele? Ah Vê no popô Ah, ele viu Nossa, essa foi por pouco Tome Ai caramba Tome Nossa Cadê o seu Ron? Vai Então Piu Piu na cabeça Eu posso ouvir ele na porta Vou tentar conter para o cara Cadê? Cadê? Eita Ai caramba Errei dois tiros Toma No peito Valeu, Ron! Valeu! Bom no tanque, ó! Ai, caceta! Ai, caramba! Ai, se ele cruzar ali, já era. Nossa, atirei sem ver. Nossa, certeiro! Na primeira, cara! De primeira, nossa, essa foi boa, essa eu mandei ver. Bora vazar, né, galera? Eita, caramba! Não podia ter chegado tão perto, não. Cadê? Ai, caramba! Tem muita gente aqui, não posso... Ah, tem um cara bem aqui. Cadê ele? Ah, ele tá aqui dentro, ó. Vá, cara! Vá no avião! O banco deve cair ele, porque senão já era. O resto das armas devem estar no avião abaixo da rua. Vamos, Ronald! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Fica quieto aí! Fica quieto aí! Tome! Nossa, e agora? E agora? Ah, não deu certo. Vamos, Ronald! Vamos, Ronald! Vamos, Ronald! Vamos, Ronald! Vamos, vamos! Nossa, ficou um carinho lindo. Nossa, eles atiraram no avião. Vai dar ruim. Nossa, achei que ia dar ruim agora. O avião estava pegando fogo. O avião estava pegando fogo, achei que ia explodir. É, amiga, não tem espaço para isso aqui, não. Eu disse ao meu contato de nos encontrar em cima do copo. Ei, tem um carro que está no avião, Trevor. Eu estou consciente disso. O que? Você tem que pegar ele fora. Faça um avião ou algo. Bem, o homem que está no avião não oferece nenhum perigo imediato. Eu vou fazer o meu melhor para lhe abrigar. E aí, eu vou fazer o meu contato de você. Essa foi boa, o cara vazou fora. A gente vai ver que vai passar de novo. Eu acredito que a gente não pode voar muito alto, né? Porque o espaço aéreo é restrito, então eu tenho que ficar abaixo. E aí, eu vou ficar abaixo para os inimigos que os inimigos foram provavelmente a gente vai enviar. Ou... Ou... Nos outros vizinhos, aqueles no sul, nossos militares de rebelde. Eu sei que você tem todos os tipos de equipamentos. Por que você faz uma assunção assim? É óbvio. Por que é óbvio? Espeça isso para mim antes que eu pedi você voar aquele avião em uma montanha. Eu vou... mas o avião é onde você está a operar. Não é que o avião é que você está a operar? Não é que o avião 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 é. Uou, um voo por debaixo da ponte. É, essa ponte aqui foi fácil, né? Ela é grandona, né? Mas tem uma que é minúscula. Se você for um pouquinho para o outro lado, você pega a asa. Isso aqui também é grande, ó. Esse aqui tem espaço até de sobra para você ver. Alguém está lá e quer saber isso. Você acha que é o avião? É melhor ser. Descate seu avião. Larga a carga. É, aqui está falando que a gente não pode entrar na área de voo, né? Restrito neste espaço aéreo. Só que não fala nada da altitude, né? Se a gente pode ir muito alto. É, aqui ó. Vou ir mais baixo para poder evitar ser detectado pela base militar. É, então é isso mesmo. A gente tem que voar baixo porque senão já era. Ae! Pegaram! Pegaram! Nossa senhora, olha só esse nasceu do sol. Que bonito, galera. Eu já acho bonito aqui. No PS5. Quando lançar, né? A versão atualizada. Nossa, que vai ficar bonita demais. Eu não consigo parar de pensar nisso, galera, porque eu estou hypado demais. Toda hora eu sei que eu falo isso, mas... Me desculpe, hein? Essa vai ficar bonito demais. E, se você for melhorar ou voar por um barn? Ou vai um barn me apelar? Sim, pode fazer. Ou vai te matar em vez. Eu só vou voar normal. E eu vou confiar em você para chegar lá mais rápido. Você é mais bravo do que eu pensava. Você pode voar por um barco, boss. Então as armas vão para o México? México, sim. O cara no navio é Oscar Guzman. Ele está indo com os cartelos. Se há um mercado, isso poderia ser uma coisa. É engraçado que ali do lado, galera, está ali. Ao menos 1.300. O que é esse 1.300? Será que é um bug que não quer sair dali? Ou o que foi? Eu nem disse o que foi aquilo ali. Será que isso aí está desde o MNation? Que a gente comprou as armas? Depois eu vou olhar no vídeo como é que foi, tá? Oh, ele paga. Mais do que nenhum neste país. Isso pode ser, cara. Vamos falar sobre o pôr do sol ou o nascer do sol. Bonito demais. Vamos lá. Acho que vai dar certo esse pouso aqui. Opa! Fazer um descer que eu nem vi. Nossa, ela é pequenininha demais. Ai, tomara que não derram. Ai, caramba. Desce, 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 desce. Ae. Deu uma batidinha, mas foi. Ae. Deu uma batidinha, mas foi. Até agora ele tá falando do bonequinho lá, do fui impotente. Mas... Não há preço para o atingimento emocional. Eu quero dizer, você pode forgar o seu corte para aliviar o meu coração. Eu posso? Eu quero dizer, eu vou. Boa ideia. Nós não temos tempo para orar sobre isso agora. Porque nós temos mais ruas, Ron. Se há uma coisa que eles precisam do sul daquele grande pão, é as ruas. Três. 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 Técnica. Técnica. Inovações de gestão. Não. Não. Isso. Agora, vamos. Eu preciso meditar. Ou masturbar. Nós dois. volts... Lá, vai que saiu por favor. O avião tá torto. Não fui eu que deixou o avião torto daquele jeito ali, não. Beleza. Já entendi. Vamos comprar umas propriedades. Flagledger, eu escondi. Relaxei. Você vai pegar no Waar오at. E as ônib Missouri, Medi-Call Ron Noiado Bora ver como é que eu fui Nessa missão Seis pontes, um avião Uai, eu só passei embaixo de duas pontes Eu não vi seis pontes, não Às vezes foi na volta A morte vem alada É, tá bom Pois é, galera Se você assistiu até aqui Deixa seu like, se inscreve no meu canal Que vocês vão estar me ajudando demais Se vocês fizerem isso E eu vou estar sempre procurando trazer conteúdos Massa aí pra vocês Eu vou encerrar por aqui Que já está com 55 minutos de vídeo E a gente continua Daqui no próximo episódio Certo Valeu e abraços Tchau Tchau Tchau